Tô aqui pra falar de novo da minha rotina de cuidados com a pele, dessa vez uma atualização que faz muito tempo que eu não falo sobre isso, né? E eu vou falar como é que eu tenho cuidado da minha pele aí nos últimos tempos, na verdade nos últimos anos. Tô quase aí com 37 anos e eu considero que a minha pele tá bem, bem ok, né? Então vamos lá falar sobre skincare que eu sei que vocês gostam. Antes da gente começar, já sabe, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha pra mim, pra apoiar o meu trabalho, né? Pra me incentivar a continuar fazendo esse canal. E hoje eu tô aqui porque aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu postei um vídeo falando sobre a resenha dos produtos da Creamy lá no meu TikTok. Tem esses vídeos completos aqui no meu canal, então se você tiver curiosidade, vai lá depois assistir. E as pessoas, duas pessoas na verdade, ficaram chocadas achando que eu tinha 24 anos. Eu fiquei muito lisonjeada, porque eu vou fazer 37 esse ano. E aí elas me perguntaram como é que eu cuido da pele, então eu estou aqui pra falar pra vocês como é que eu cuido da minha pele. Eu não tenho absolutamente nenhum procedimento estético, de verdade, não ganho nada com isso. A minha única forma aqui de monetização desse canal é a própria monetização do YouTube, então não tenho... Apesar de eu estar aqui na internet, gente, as pessoas confundem muito. Eu não sou blogueira, eu não vivo disso aqui no canal no YouTube, tá? Eu tenho outra profissão. A minha fonte de renda vem de outros lugares, então isso aqui não é uma fonte de renda pra mim. Então eu não teria por que mentir pra vocês. Eu nunca fiz nada de procedimento de pele. Nunca fiz botox, nunca fiz peeling, nunca fiz laser, nada. O máximo que eu fiz, assim, de coisas estéticas no rosto foi uma limpeza de pele, tá? Então eu nunca fiz nenhum procedimento, desde os menos invasivos aos mais invasivos. Eu já falei aqui várias vezes, eu cuido da minha pele desde muito novinha. Eu comecei cuidando da pele do corpo, e aí eu comecei a sentir o meu rosto ressecado, e o que eu fazia era passar o mesmo hidratante que eu passava no meu corpo, no meu rosto. E aí quando eu fiz uns 20 e poucos anos, acho que eu tinha uns 20, 22, eu fui na dermatologista para aí pegar, né, alguns produtos um pouco mais indicados para o meu rosto. A pele do meu rosto, ela era muito seca. Quando eu fiz 30 anos, mudou, ela foi para o outro extremo, ela ficou extremamente oleosa, e eu tinha algumas crises de acne. E ali, quando eu fiz uns 33, ela deu uma ajeitada. Então hoje a minha pele é uma pele mista, né, já tô entrando ali na curva da pele madura. Só que a minha pele, ela é extremamente sensível. Então não é qualquer coisa que eu posso passar no meu rosto, porque me dá alergia. Desde, assim, coceira, vermelhidão, ardência e principalmente espinha. E eu fui percebendo ao longo dos anos que quanto menos produtos eu uso, melhor a minha pele fica. Então é uma lógica meio ao contrário, né, que a gente tende a achar que a gente precisa passar um monte de coisa na pele, que é isso que vai melhorar a nossa pele, e não. Na verdade, às vezes, quanto menos coisas a gente usa, melhor é. Então hoje eu tô com uma rotina de pele extremamente enxuta, prática, porque também eu sou muito prática, eu não gosto de ficar perdendo muito tempo com as coisas, com nada, tá? Desde maquiagem, cuidar do cabelo, cuidar da pele. E que está dando muito certo, tá? Eu tô com essa rotina de pele ali, acho que já faz uns 3 anos, talvez, uns 2 anos. E ela tá dando muito certo pra mim. E aí é isso que eu vim contar pra vocês. Então, primeiramente, eu lavo o rosto, né? Obviamente, como todo mundo deveria fazer, eu não durmo com o rosto sujo. Seja sujo de rua ou sujo de maquiagem. Então eu sempre lavo o rosto, pelo menos antes de dormir. E eu tenho revezado os sabonetes, tá? Antes eu usava sabonete pra pele oleosa, mas agora como a minha pele tá mais mista, eu tenho usado sabonetes mais... não tão fortes, tá? Então eu tenho usado ali sabonete pra pele normal, a mista. E eu vou trocando. Então eu nem trouxe aqui o sabonete pra indicar pra vocês, porque eu tenho trocado, assim. O uso da Nivea, o uso da La Roche, o uso da Vichy. Então eu vou trocando. Hoje, agora que a minha pele não está tão oleosa, não tem feito tanta diferença. Quando a minha pele tava bem oleosa, o sabonete fazia bastante diferença. Depois, eu sempre hidrato o meu rosto. Lavei o rosto, eu hidrato. Sempre. Isso é regra da minha vida, desde que eu me entendo por gente. E aí, gente, desde que eu lancei, né, a minha linha de skincare, eu tenho usado o Sinestese. Inclusive, essa aqui já tá acabando. Ele não está à venda no momento, tá? A gente tá passando aí por uma reformulação. Mas, por que eu comecei a usar? Primeiro, porque é minha marca. E segundo, porque esse hidratante, ele já foi criado pra pensar no produto multifuncional. Que você pudesse passar meio que um produto pra resolver a vida. Então aqui a gente tem ácido hialurônico. A gente tem três antioxidantes, que é o Antiox 3D, que é um complexo natural do café. A vitamina E e o resveratrol, tá? Então ele é um hidratante leve, tá? Quando a minha pele estava oleosa, ele super dava pra mim, sem deixar a pele tão oleosa. E ele já tem antidade. Porque ele tem um ácido hialurônico, mais três antioxidantes, tá? Então ele já é, quase as vezes aí, do antidade. Então toda vez que eu lavo meu rosto, eu aplico ele no rosto inteiro e no pescoço. Ultimamente, eu comprei numa promoção e eu tenho usado, esse, inclusive, eu também tenho uma resenha dele aqui, esse creme de óleos da Nars, né? Que eles têm uma linha só de cuidados com a pele. Eu estou gostando bastante. Eu usava hidratante específico pra região dos olhos. Parei de usar quando eu comecei a usar o sinestese. E agora eu voltei, porque eu tenho sentido que essa região dos meus olhos está ficando muito ressecada. Então é por isso que eu voltei a usar esse produto. Tenho gostado, mas eu tinha achado que ele era super, né? Super power, master. Mas agora que tá esfriando, ele não tá sendo suficiente. Tô precisando de uma coisa ainda mais pesada. Então ainda estou na procura de um hidratante pra região dos olhos, que realmente hidrate bem aqui e eu não sinta ressecada. E o que eu acho que faz muita diferença é que eu uso todo dia filtro solar. Eu tô usando esse aqui da Profuse. Também tem uma resenha dele aqui no canal. Ele é maravilhoso. Já faz, acho que, uns dois anos que eu tô usando ele. Ele é muito bom pra quem tem pele mista e oleosa. Pra quem tem problema de acne. Porque ele não deixa a pele oleosa. E ao mesmo tempo, ele não deixa a pele super seca. Porque já aconteceu de eu passar filtro solar pra pele oleosa e ele deixar a minha pele no outro extremo, assim, super ressecada e deixar com um aspecto envelhecido. Ele não faz isso. E o que eu gosto dele é que ele tem uma cor, que é bem levinha, e ele não me deixa laranja. Porque como eu sou muito branca, todo filtro solar que eu passava com cor me deixava laranja. Então ele ficou perfeito na minha pele. Eu uso quase todos os dias. Porque eu trabalho de frente pra janela. Eu só não uso quando, por exemplo, eu não estou trabalhando e eu não vou sair, que eu vou ficar, sei lá, sentada no sofá assistindo Netflix. Aí eu não uso. Mas é a exceção. De segunda a sexta, por exemplo, eu sempre passo, mesmo que eu não vá sair de casa. E o protetor solar faz muita diferença, gente. Porque envelhecimento da pele é acelerado pelo raio solar. Então mesmo se você fica em casa ou está de anublado, o filtro solar também protege da poluição. Então é importante a gente usar. Se você não usa e está querendo cuidar da sua pele, mas não tem muito dinheiro, investe num bom filtro solar. Porque isso com certeza já vai fazer uma grande diferença na sua pele. E aí pra finalizar, que não é exatamente de pele do rosto, mas está no rosto, eu passo nos lábios antes de dormir. Já falei dele aqui também. Esse produto aqui da Eucerin. Ele é uma pomada reparadora. E como os meus lábios são bem ressecados, e eu durmo de aparelho, eu uso isso aqui pra dormir, tá? Então isso aqui é ótimo pra hidratar os lábios. Se você sofre com lábios ressecados, dá uma procurada. Ele tem uma versão maior, tá? Essa é uma bisnaguinha menor. Eu prefiro a bisnaguinha menor, porque dá pra eu levar na bolsa também, se eu quiser. Mas ele tem uma versão maior, que às vezes vale mais a pena, né? Que você já compra um grandão e usa aí pra sempre. E aí é basicamente isso, gente. Limpar a pele, hidratar. Escolha um hidratante aí que fique bem no seu tipo de pele. Se você conseguir encontrar, como eu encontrei, um hidratante que já tenha aí outras funções, né? Que já tenha, de repente, uma antidade, ou alguma outra questão que você precisa, melhor ainda. E o grande segredo que é o filtro solar. Todo dia, se você trabalha também de frente pra janela, ou sempre que você sair de casa, caso você trabalhe em casa e não fique de frente com a janela. E, claro, a alimentação e a genética fazem muita diferença, né? A minha mãe aí já passou dos 60 anos, e a pele dela é, assim, impecável. A mulher não tem uma ruga. Então, eu até torço, assim, que ela tenha me passado toda essa genética pra eu chegar na idade dela com essa pele também. E eu me alimento muito bem. Eu bebo muita água. Inclusive, olha o tamanho do meu copinho de água. Ele é maior que a minha cabeça. Eu bebo uns 3, 4 desse aqui por dia, porque eu bebo muita água. Eu como muita fruta, muito legumes, muito vegetal. Eu como pouca fritura. Confesso que o meu problema é o doce. Eu como pelo menos um pedacinho de chocolate todos os dias, mas ainda assim eu não como muito chocolate. Então, a alimentação ajuda bastante também. E eu faço atividade física, que era uma coisa que eu não gostava. Eu comecei bem atrasada. Acho que eu comecei com uns 30 anos, talvez até mais. E agora eu peguei gosto. Então, o estilo de vida também ajuda. Ah, eu não bebo. Eu não fumo. Então, tudo isso interfere na sua pele também, tá? Então, é um conjunto de coisas. Não adianta você achar que você vai comprar um creme e esse um creme vai fazer um milagre na sua pele, porque, infelizmente, não vai. E aí, é isso, gente. Eu vim aqui compartilhar essa rotina atualizada. Me conta como é que vocês cuidam da pele também, se vocês usam algum desses produtos, se você tem algum produto pra me indicar, que eu gosto de conhecer produto novo também. E não deixa de se inscrever aqui no canal. A gente se vê em breve. Tchau.